Fala aí pessoal, tranquilo? Oficina Mecânica Rontech, 12 de dezembro de 2018 Hoje eu começo aqui com o New Civic, temporada dos Honda aí tá pegando forte aqui na oficina Estamos fazendo bastante Honda Civic Pessoal, esse carro aqui é do Vander, muito obrigado Vander pela confiança e paciência também E aqui é o seguinte pessoal, o Vander quer fazer uma manutenção aqui de férias, uma manutenção pré-viagem Onde a gente vai, já tô olhando várias coisinhas aí pra verificar o que precisa ser feito Até agora, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de cabine, filtro de óleo e óleo de motor Batido o martelo que vai trocar O fluido de freio, ele tá bem preto, na verdade ele é meio verde, o fluido da Varga aí provavelmente Mas ele não tá contaminado não, então não estaria passível de troca Então é, isso aí Vou falar com ele, mas não precisa trocar, fica a critério dele Corpo de borboleta provavelmente tá sujo Vela de ignição pessoal, eu retirei uma aqui, ó, tá até solta a bobina Tirei uma aqui, ela tá num aspecto legal, tá? Não precisa trocar, parece que é bem nova a vela Isso aí, olhando com uma lanterninha aqui, a correia de acessórios também tá legal Exceto o tensionador, né, que era aquele tipo, parece um amortecedor Ele tá fazendo um leve barulho já, tá? Bomba de direção hidráulica vai ser feita, a manutenção E uma coisa crítica aqui também, ó Tá igual o Civic do Jerry tava Deixa eu ver se consigo mostrar Não sei se vai dar pra pegar Bem no centro do vídeo, lá embaixo, ó Mais uma vez aí, colocar o líquido de arrefecimento Sem ser o original do Honda, né? Eu, na minha opinião, acho isso daí um pecado, tá pessoal? Então vai ser feita a manutenção nessa parte também Colocado o líquido original, tudo certinho Pra ficar padrão Beleza? Já fiz um teste de bateria também no carro A bateria tá perfeita, vida útil de 100% Fiz também pra verificar se tinha algum problema Porque quando você liga o ar-condicionado Dá aquela queda de rotação clássica aí nos new Civic, né? Isso aí é complicado Alguns você limpa o corpo por boleta, melhora Outros você limpa o corpo por boleta, piora Então é complicado Eu não sei se isso é característico Teria que conversar com alguém aí Que tem um new Civic desse desde zero, tá? Pra perguntar se ele dá mesmo essa queda de rotação Acredito que sim, praticamente todos os carros fazem isso, né? É que do Civic é um pouquinho acentuada, né? Ele tá ali em mil rotações por minuto Você liga o ar-condicionado Ele vai ali, parece que há 500 rotações 600, 700, mais ou menos E volta ali de novo, né? Alguns caem pra menos, né? No 800 e tal Mas é uma coisinha que muitos proprietários de Civic aí reclamam Inclusive o meu Civic também é dessa forma aí Já tentei fazer de tudo Reforço, aterramento, tudo que vocês imaginam Não resolve Talvez uma troca de corpo por boleta Não sei se é a capacidade do motorzinho Em corrigir rapidamente ali a A posição, né? A entrada de ar Não sei Inclusive se alguém souber Por favor, deixe nos comentários aí Tranquilo, pessoal? Bom, vou desmontar as quatro rodas agora Primeiro eu vou girar as rodas Fazer um teste Ver se os rolamentos estão ok Desmontar as quatro rodas Pra olhar freios, suspensão E o que mais for necessário aí Isso aí Já vou mostrar ali o próximo carro do vídeo também Aqui a gente tem um Siena 2009 1.0 Fire Oito válvulas, tá? Esse Siena aqui é do Luciano Amigo meu Obrigado, Luciano, pela confiança E aqui é o seguinte, pessoal O carro rodou algum tempo aí Sem aditivo no sistema E acabou ocasionando vazamentos graves Então Vazou ali na bomba d'água Possivelmente vazando no tubo metálico ali traseiro também A gente vai ver no final É que aqui o vazamento tá tão grande Que a gente precisa corrigir um vazamento Pra poder montar tudo Pôr água no sistema Colocar pressão Pra ver se tem outro ponto de vazamento Tá vazando na mangueira também Isso aí já é certo já Conseguiu tirar elas? Aqui no chão aqui Eu endorei pra ela Quando eu vim Essa é a cabeça, né? Aqui, pessoal Essa mangueira aqui Tem que ser trocada também Tá? Válvula termostática Trocar também Ó Rodou, né? Enferrujou Isso aqui pra travar fechado É facinho Então essa mangueira tá vazando aqui Nas conexões Jorrando água pra fora aí Então tem que ser trocada Tomara que eu encontre ela fácil pra comprar É isso aí A manutenção aqui vai Vai seguindo E detalhe Esse motor aqui tava bem sujo Viu, pessoal? Antes de começar a manutenção aqui O Bruno colocou ele aqui no canto Deu aquela lavada top no motor Pra poder Trabalhar aí mais tranquilo Aqui vai trocar bomba d'água Retentor do comando Rolamento de esticador Corrêa dentada Tudo que precisar Pra ficar tudo Perfeito aqui nessa parte Vamos verificar Com o que tá junto Da tapa de válvula também A gente vai entrar com Anel novo Do cavalete da bobina aqui Que também tá Jorrando o óleo aqui pra trás Deixar tudo ok Ó Ó como é que tá tudo sujo ainda aí Tranquilo, pessoal? Então é isso aí Sem mais delongas aí Vamos continuar aqui Nas manutenções Aí, pessoal Aqui embaixo O Civic do Vander Tudo melecado de óleo O Samuel já começou ali A desmontagem da bomba É isso aí Inclusive vazou tanto óleo, pessoal Que estragou esse coxinho Aqui de baixo O limitador de torque Deixa eu até verificar Na Honda aí Se tem a pronta entrega Poder passar pro Vander aí Pra ver se vai trocar Tranquilo É isso aí Um pouquinho o carro Ficou parado aqui Já sujou tudo Parece que tá vazando Um óleo de câmbio Aqui também, pessoal É, tem que limpar Vamos deixar isso aqui limpo Para uma próxima troca de óleo Aí o Vander Poder diagnosticar Vamos lá, senhores Chegou algumas peças aqui Pro Civic do Vander, tá? Filtro de combustível Filtro de ar do motor E filtro de cabine Óleo de motor e filtro Estão indo lá na Honda Buscar Beleza, pessoal? Vou deixar registrado aqui também O estado de carbonização interna Do motor Praticamente zero Tá? Bem legalzinho aí Sinal que as trocas de óleo Estão sendo feitas No tempo correto Padrão Curto-verboleta Tá ali com aquela bordinha De sempre Vai ser limpo E é isso aí, pessoal A gente vai olhar daqui a pouco Também o nível ali Do óleo de transmissão Bacana Bomba de eleição hidráulica Se eu não me engano Tá fora já E é isso aí, pessoal Vou lá na Honda Daqui a pouco eu tô de volta E eu pego mais tomadas E aí, gato E essas válvulas aí Reguladas? Tá quente ainda Ainda tá um pouquinho quente ainda Verdade Importante, pessoal Tem que estar em temperatura operacional Bom, fui lá na concessionária Busquei as peças Samuel passou um detalhe pra gente aqui Bujão do cárter E o filtro de óleo Filtro de óleo Beleza Mas o bujão do cárter Ele te soltou na mão ali, tá? Então já tava Olha, se o Wander Tivesse viajado com esse carro aqui Ia perder o motor Ia vazar todo o óleo Tá? Ali ele tá limpando o corpo de borboleta Limpou já Zeradinho, tá? Filmei Pegando agora Tá ali, pessoal Bem limpinho agora Valeu Um padrão Aqui Produto pra ele Líquido de arrefecimento Dois galões, tá, pessoal? Se tivesse com o aditivo certinho Honda Um galão só Era de boa Fazia troca parcial ali Ficava 100% Mas como tá com líquido rosa Tem que fazer Todo aquele procedimento de flush Igual foi feito No Civic do Jerry Pra poder ficar padrão E aqui 4 litros de óleo 10W30 Original Honda Filtro de óleo Original Honda E o anel de encosto ali A gacheta ali Do bujão do cárter Importante também Trocar É isso aí Aqui os bicos Injetores de gasolina Do sistema de partida frio ali Do Civic e do Wander Tá? Tá aí Meio carbonizadinho A ponta Não é dos piores Tá aí Vou deixar tudo isso aqui Limpinho Os bicos principais Já aqui na KXC Testado Aqui a gente teve 87 88 85 E 85 Tá? Dentro da tolerância Mas de toda forma Vamos fazer aquela revisão padrão Visualmente aqui os Os filtrinhos Já estão velhos Tirar todos os filtros Fazer retrolavagem Tudo direitinho Testar Então tudo ok Colocar filtro novo Testar de novo E fechou a conta Aí pessoal Após a retrolavagem Aqui dos injetores Tudo certinho Tudo no padrão Dentro da tolerância Show de bola Agora sim Montar aí As telinhas novas Testar de novo Ser aprovado aí Voltar pro carro Isso aí Nesse procedimento aí pessoal Caso alguém pergunte Praticamente nem é feito Força na morsa A gente coloca na morsa Mas Se bater ali Com o martelinho de nylon Também dá na mesma coisa Só uma encostadinha de nada Só uma encostadinha de nada Pra prensar o Filtrinho É, não marca nada Isso aí Antes que os pilotos de teclado aí Comecem Tem um pessoal aqui complicado Tolerância zero Isso aí Aí ali Agora ele vai testar de novo Pra garantir que tá tudo ok Aí galera Bicos e injetores aqui Do Civic e do Vander Perfeitamente revisados Anéis de vedação novos Telinhas novas Tudo perfeito Os bicos aqui De partida frio também Limpiam Inclusive a gente Limpou esse daqui também Que é o principal Tá A gente só não consegue ver Quanto a Vamos lá O Samuel tá regulando A válvula ali Eu já falo O detalhe pra vocês E essas válvulas aí Solta Como sempre né Meio solta Isso aí pessoal Samuel vai regulando aqui As válvulas direitinho O que eu ia falar Do sistema de partida frio É o seguinte Esse carro tem um reservatório De partida frio Embaixo desse paralama aqui Pra mexer nisso aqui Pessoal é complicado Tem que pegar um dia todo Só pra fazer essa parte Porque é bem trabalhoso E corre-se o risco né Às vezes o carro já bateu de frente Alguma coisa assim Ou já tomou uma porrada Alguns funilheiros né Às vezes pra economizar ali Cola o para-choque Faz umas gambiarra Que na hora de você desmontar Os parafusos você não consegue pegar Então é um serviço complicado Então a gente não consegue garantir Quanto a essa parte Dos bicos de partida frio Pra dentro A gente garante Tá limpo ali Agora tá funcional Agora da mangueira Que vende combustível Até o sistema aqui De partida frio A gente já não tem como ver É um serviço que tem que fazer Depois com calma Inclusive um cliente nosso O Rodrigo Tem um new civic desse aqui Ele fez o serviço lá em casa Ele até mandou umas fotos aí pra gente É bem trabalhoso mesmo Bem complexo E chega uma hora que tem que fazer É um serviço que a gente Pretende começar a prestar aí Mas tem esse detalhe aí do paralama Às vezes Funilaria e etc Às vezes alinhamento E depois não fica a mesma coisa Complicado Mas é isso aí Vamos seguindo aqui Na manutenção Samuel vai regulando as válvulas Corpo de borboleta Já foi perfeito Tô te atrapalhando aqui Camera man Folgado Corpo de borboleta Perfeitamente limpo Tá pessoal Filtro de ar novo Também já colocado O fluido de freio Não vai trocar As velas de ignição Também Tá bem boa Não vai substituir Só uma limpeza Nas roscas mesmo E colocar de volta A bomba De direção hidráulica Tá lá em banho químico Daqui a pouco Eu vou começar A montagem dela É isso aí Vamos lá então senhores Dar início aqui A montagem Da bomba de direção hidráulica Do New Civic Aqui do Vander Todas as peças Precisamente lavadas Tudo perfeito Isso aí Montar um retentorzinho novo Anel Isso aí Aqui tá a maletinha Com os kits Ó senhores Aconteceu uma situação Nessa bomba aqui E eu vou mostrar Pra vocês Que é uma dica importante Naquela época Que eu gravei um vídeo Específico dessa bomba Não aconteceu Pra eu poder mostrar Prensei aqui a mesa Com o anel Tudo certinho Tudo certinho E olha o que aconteceu Você pode ver que ela soltou Ela pulou Tá vendo Aí a gente pensa Ah Vou só montar tudo por cima Que o anel já tá no lugar Não, não, não Se você fizer isso Vai dar problema A direção vai ficar dura Então aqui eu tenho que desmontar De novo a mesa Colocar de novo o lugar E prensar Por causa desse detalhe aqui Soltou de lá Significa que o anel pulou Se eu apertar aqui E montar tudo Vai mastigar o anel Prontinho senhores Mais uma bomba de New Civic Montada Tá aí ó Lacradinha Só colocar no carro E ver se deu tudo certo Beleza Isso aí Aqui os parafusinhos Os dois que prende ela aqui São dois sextavado 12 M8 aqui A rosca E os três aqui Das conexões dela Entrada, saída E o outro ali Que segura A mangueira Isso aí pessoal Aqui tá os reparos velhos Retentor Rolamento velho Anel de vidação Isso aí Isso aí pessoal Bomba Direção hidráulica montada O Bruno tá fazendo aí A drenagem Do líquido de arrefecimento Tava usando um líquido rosa Meio sujo aí pessoal Então pra isso A gente vai entrar também Com limparradiador Só pra dar uma moral no sistema Isso aí Agora o Bruno vai Tentar soltar o parafuso ali Que tem 500 quilos de torque Originalmente Tá Quer que eu apoiei Pra ele não entortar Deixa eu pegar aqui Vamos lá pessoal Primeira pessoa Soltou Soltou? Soltou? Soltou mesmo? Esse aí é punk rock Pra soltar pessoal É um sextavado 19 ali E se o bojão tiver ferrado Tiver tentado pegar Com a chave errada E ferrar a cabeça dele Que é mais complicado Ainda pra soltar Soltou né Essa aí Bom pessoal Aqui no Civic do Vander Mais uma novidade aí Infelizmente tá vazando Na mangueira de pressão Também tá pessoal Agora que tá tudo limpinho A gente vê que na mangueira Começa a escorrer Da própria parte de borracha Um fiozinho de óleo Quando o Bruno removeu Eu mostro pra vocês Tranquilo? Vou dar uma atualizada Lá no serviço do Siena Aí pessoal Aqui no Siena do Luciano O Samuel já fez Toda a montagem aqui Da parte de correia Correia nova Gates Tudo de boa Rolamento esticador Bomba d'água nova também Tudo certinho Isso aí Colocou pressão No sistema de arrefecimento Agora que eliminou Aquele vazamento gigantesco Da bomba d'água Aí a gente consegue Voltar a diagnosticar Outros vazamentos E tá vazando aqui Tá pessoal Um ponto bem clássico De dar vazamento também Que é nessa Nesse cavalete Onde ele acopla O sensor de temperatura Então a gente já pediu Um outro Um novo Quando chegar aí A gente vai limpar Tudo direitinho aqui E colocar Beleza? Colocar Abastecir o sistema E novamente fazer um teste de pressão Pra garantir que tá tudo ok E é assim A gente vai fazendo Teste de pressão Até zerar Pelo menos aqui dentro Da oficina Claro que depois que o carro Sair pra rodar Nas ruas No dia a dia Nada impede De que possa aparecer Novos vazamentos Até porque o sistema Tava muito oxidado E tudo mais Mas o que a gente Puder zerar de vazamento Com o carro Aqui Dentro da oficina A gente já vai deixar assim Tranquilo? Isso aí pessoal Olha o cavalete aqui Tá Ele vai envergando Com o calor Começa a vazar Deixa eu ver O que marca aqui É esse cavalete aqui Original Deve ser da Valer Isso aí A bomba d'água Aqui pessoal Ela vazava aqui O próprio Ladrãozinho dela Abriu o bico E começou a vazar Bastante Agora que ela Tava toda Detonada Olha a folga Que essa bomba tinha Vai dar pra mostrar No vídeo Ó Tá vendo aí? Punk rock A folga É isso aí pessoal Manutenção aqui fluindo Tá pessoal Vou tentar mostrar Mas é tão mínimo Os cortezinhos Os furos Que é até difícil De mostrar Deixa eu ver aqui Se eu consigo pegar Passa um pano aí Aí ver se dá pra abrir Essas marquinhas Ainda mangueira É aí É pessoal Meio complicado De mostrar Mas é coisa De borracha Antiga Já mesmo Carro é 2008 Estamos em 2018 19 já Quase 11 anos Mangueira ainda Mais que ela fica Numa posição Que ela pega Bastante calor Do motor É comum mesmo Ela apresentar vazamentos Agora eu vou lá na É agora Tá mais nítido De ver Na câmera já Não fica tão nítido Mas O pessoal Entendeu aí Agora sim Agora dá pra ver? Aqui É Parece tomar Uma mordida De cachorro Mas é isso aí pessoal Vamos trocar Essa mangueira aí Colocar uma feita Só que a gente Encontrou uma empresa Que faz a mangueira Fica legal Eles utilizam A mangueira Original Própria Pra direção hidráulica Que não aquelas Grossas De conexões hidráulicas E por aí vai Aquelas Brutas Eles usam A mangueira correta Essa maleável E é a que a gente Vem utilizando aí E não dá nenhum tipo De problema Tranquilo? Isso aí Aí galera Siena aqui do Luciano O processo de limpeza Do sistema de arrefecimento Tá Com a circuladora Isso aí Motor funcionando Sereninho De boa Armou o ventilador Agora Samoa vai fazer ali Mais um enxágue Tá melhorando bem já né? É Tá um pouquinho Marronzado Isso aí Show de bola E o Civic Do Vander Aqui na mesma situação Tá pessoal O que muda É que aqui Não é por circulação É por flush É um processo Mais trabalhoso Um pouquinho Mais complexo Pelo fato De não ter Mangueira de retorno Não é interessante Ficar soltando Essa mangueira Aqui Então A gente faz Através desse processo O carro já tá funcionando Aqui por horas Já Tá com limpa Radiador no sistema Depois a gente vai Drenar Fazer Fazer Até a água Ficar completamente Cristalina Pra poder entrar Com aditivo Com líquido de arrefecimento Pronto uso Novo De forma definitiva Beleza? Sistema de direção hidráulica Fechou a conta Tá pessoal? Perfeito Já tudo limpinho Show de bola Bom Acho que é isso Mas Nada a declarar Aqui no Civic do Vander Tá praticamente Concluindo aí O serviço Galera Pensa num lugar quente Essa oficina Olha isso 41 graus Aqui dentro Tá punk Tá punk mesmo Vamos ver a telha Quantos graus Que ela tá Olha isso Olha a temperatura Da telha 63 graus Meu Deus do céu A gente tá cozinhando Aqui dentro O cérebro nem funciona Direito É complicado Eu comprei Essas mantas Aqui pessoal Logo mais A gente vai colocar Aí no telhado Se funcionar Se funcionar Aqui na oficina Vou até fazer um vídeo Específico Pra quem tem galpão Oficina Aí também Tiver sofrendo com calor Pra ver se resolve Porque ventilador Essas coisas O ar do ventilador Sai praticamente quente Então quando tá calorzão Muita coisa não resolve não Essa manta térmica Aqui Tem um preço bem interessante A gente vai fazer a instalação A gente vai fazer a instalação dela Depois Em todo o teto da oficina Se funcionar Eu passo o bisu Pra vocês Bom galera Vamos lá Civicão do Vander Aqui finalizado Tá Já tá aí siliconado Limpinho Só esperando o dono Aí pra Voltar a passear Pelas Belas ruas de São Paulo Tranquilo pessoal É isso aí Mais um vídeo aí Não sei que tamanho Que foi esse vídeo Espero que tenha ficado Entre 20 a 40 minutos No máximo Espero que não tenha ficado Muito grande Bom e espero também Que tenha tido detalhes aí Bacana no vídeo Pra quem tem esse carro Você tinha curiosidade De ver como é Que é uma manutenção aí Corregitado nesse vídeo Beleza Muito obrigado aí O Vander pela confiança E paciência também O carro passou uns dias aqui É isso aí pessoal Talvez esse carro Volte mais pra frente Pra fazer a substituição Do tensor Da correia de acessórios Já faz um leve barulhinho É isso aí pessoal Tranquilo? Então valeu Muito obrigado Forte abraço E até o próximo serviço E até o próximo serviço E até o próximo serviço E até o próximo serviço